O canal Poesia! O que eu gosto? Van Gogh sobe o cantagalo na esperança de que pinte alguma coisa. Ele monta na garupa do cão e lasca cores vivas nas autorrepresentações sem alma. Querem arrancar-lhe a orelha e enviá-la como prova do sequestro. Vai grogue demais para cativeiros carentes de audácia. Pega o caminho das ondas sinuosas que abram espanhol. Vamos embarcar en el barquito de la locura. Velas de cânhamo a postos. Motores etílicos prontos para zarpar. Levantar âncora e desligar bússolas. As águas nos levam para dentro do redemoinho. Tudo se mistura e tudo se mostarda nas fatias da larica guia. George Michael diz que quem não bebe não transa. Lulu Santos concorda com uma caipirinha na mão. Desfilam micheladas e cervejas e vinhos sob olhares destilados de luxúria. Ana Carolina e Alejandro Sanz comem pipoca doce porque a salgada não dá onda. O medo de Ayrton Senna e o mar de Carlos Drummond de Andrade conchavam o grande segredo de barracas e palácios. Um tiro no peito e o resto é espuma.